É mais comum a gente ver o homem falando que não quer deixar pro Ricardão do que a mulher preocupada e tal. Mulher não tem isso, né, cara? Não tem muito isso, né? Mas é mais um negócio de... Essa é uma objeção bem característica, assim, de uma sociedade machista, patriarcal, né? Aquela coisa. Então, o primeiro ponto sobre o Ricardão é não rir. A pessoa, ela geralmente, o cara que fala isso, ele fala tirando onda, sabe? Ele fala, não, não vou deixar pro Ricardão, né? E ele achando que tá tirando onda e tal. E o importante é não rir. Não deixa a pessoa sentir que aquilo... Cara, nós estamos falando de coisa séria aqui. Não é piada. Seguro não é piada. Isso aqui não é uma brincadeira. Nós estamos falando do futuro da sua família. Segundo ponto é ter na sua cabeça a clareza, a clareza, de que seguro de vida é o instrumento mais anti-ricardão do mercado. Uma pessoa que tem, né, como companheiro, um pilar financeiro, né? E esse pilar financeiro vai embora. Cara, ter um ricardão dentro de casa, que é esse medo que o homem tem, deixa de ser opção, passa a ser necessidade. Sabe, se você deixa uma esposa desamparada, né? Falando claramente do homem preocupado com o ricardão, que é o público-alvo dessa objeção. Se você deixar uma esposa desamparada, ricardão não é uma possibilidade, é uma certeza. Então, e eu gosto muito de dar apelo também pra quem tem filhos, sabe? Pra quem tem filhos é ótimo. Você tem filhos, por exemplo, você tem duas meninas, né? Você vai e me solta assim, ô, Matheus, eu não vou fazer isso não, porque eu não quero deixar dinheiro pro ricardão. Pode nem te imaginar outro cara lá em casa e tal, né? Maravilha, André. Você tem duas filhas hoje, as idades delas são... 10 e 7. 10 e 7. Elas vão estudar, elas vão conquistar as coisas delas. Provavelmente você quer que elas façam uma faculdade, que elas tenham melhores possibilidades de inserir no mercado de trabalho. Você não quer, por exemplo, que ela com 15 anos pare de estudar e vai trabalhar. Não é esse o plano. Se alguma coisa acontece no meio do caminho, que a sua esposa não dê conta de sustentar esses planos que vocês fizeram juntos, alguém vai ajudar. Mesmo que sua esposa não queira, precisando de ajuda, alguém vai ajudar. no dia que sua filha chegar lá no palco... formação lá, formatura, terceiro ano, ou uma colação de grau, recebeu o canudo. Você quer que ela olha pra cima e fala, valeu, pai? Ou que ela olha pra arquibancada e fala, valeu, ricardão? Ah, valeu, pai, né? Então, por que você tá falando que não quer deixar dinheiro pra ricardão? Que preocupação é essa? Pegou, né? Aí, com o filho é mais forte. Com o filho dói. Dói, pô. Já fiz... Dá pra imaginar, dá pra imaginar a cena. Já fiz cliente chorar. É, eu tô segurando aqui pra não chorar, porque eu sei que, né, mas é... É porque é idiota o cara que pensa isso. É, é. Ah, não posso deixar dinheiro pra minha família por causa do ricardão. Tudo bem, então você prefere ver se passando fome. Pô, que raciocínio é esse, bicho? Uma família estruturada, com planos que seguem, porque você se preocupou com ela, pelo amor, não tem preço. Isso não, cara. De quem é a responsabilidade de criar e dar a condição das suas filhas se inserirem no mercado de trabalho, tocarem a vida delas e serem bem-sucedidas na vida como um todo? De quem que é essa responsabilidade, André? É sua. Total. Se você morrer, nós vamos terceirizar. Você quer que ela agradeça a quem? A você ou um terceiro? Não tô nem falando de ricardão. Exato. Pode ser qualquer da família, né? Pode ser uma tia. Tia, é. Uma madrinha. Uma madrinha. Se essa responsabilidade é sua, arque com ela.